As suas mãos, elas transpiram? Sabe aquela transpiração excessiva? Você já viu ou conhece alguém que as tem? Afinal de contas, o que é isso? Com o nosso dermatologista, Dr. João Simão, nós vamos falar sobre isto hoje. Dr. João, afinal de contas, o que é esse suor excessivo nas mãos, essa transpiração? Isso é normal? É natural? Esse quadro nós chamamos de hiperhidrose e ela não acomete apenas as mãos. Pode acometer as mãos, os pés, axilas, couro cabeludo. Então são essas áreas as mais comuns de hiperhidrose. É um aumento da sudorese, da produção de suor nesses locais que incomoda o paciente. Então a definição do que é normal, para o que incomoda, do que é aceitável, é o próprio paciente que dá. Por exemplo, ele tem uma atividade social que incomoda, por exemplo, ele não consegue cumprimentar as pessoas porque a mão está muito suada. Ou ele é um pianista que começa a tocar e começa a atrapalhar. Ou ele usa uma roupa mais clara e fica a marca do suor na roupa. Então esses sintomas, esses diagnósticos, conversando com o paciente, é que dá o diagnóstico de hiperhidrose, que é esse quadro de sudorese excessiva. Doutor João, e qual é a causa disso? Normalmente é uma disfunção do sistema nervoso. Então o seu organismo interpreta que você tem que produzir mais suor, não se sabe exatamente qual é o mecanismo disso, e nessas áreas mais localizadas. Pode ser também associado à ansiedade, à obesidade, à diabetes, a algumas outras, a hipertireoidismo, que é o funcionamento excessivo da tireoide. Então não apenas a hiperhidrose é de uma causa primária, vamos dizer assim, que é o funcionamento errado aí do sistema nervoso, mas tem causas secundárias também que levam à hiperhidrose. Doutor João, e é possível estes sintomas, não sei se eu posso chamar de sintomas, né? Mas enfim, eles irem e voltarem sozinhos? Normalmente a pessoa que tem hiperhidrose, ela tem esse suor contínuo, que aí piora em situações de ansiedade. Normalmente ela dormindo, ela não tem esse aumento do suor, mas quando ela está exposta a desafios sociais, a alguma apresentação de alguma coisa, o contato com outras pessoas, ela pode manifestar a hiperhidrose. Então esses sintomas oscilam sim durante o dia. E existe algum tipo de tratamento para isso? Nós temos tratamentos que você aplica produto no local, que sua mais, para diminuir a produção do suor nesse local. Tem medicamentos que você pode tomar para controlar o suor. Tem aplicação de toxina botulínica, que a marca mais famosa conhecida é o Botox. Pode aplicar nesses locais de suor excessivo. E em último caso, tem cirurgias também, que aí é feito por um cirurgião torácico, normalmente, que aí corta aquele nervo que vai para aquela região e que aumenta o suor naquela região. É, eu imagino que são em casos extremos, né, doutor João? Que uma pessoa parte para a cirurgia. Por outro lado, eu acho que deve haver um incômodo muito grande, né? Essa sensação, esse incômodo diariamente é grande, doutor. É algo que incomoda muito estes pacientes? É bem grande por esse prejuízo social e profissional que a hiperhidrose pode dar em algumas pessoas. Então, a cirurgia realmente é o último recurso, mas algumas pessoas realmente têm que passar por esse procedimento cirúrgico para ter controlado a sua sudorese. Em algumas pessoas que fazem o procedimento cirúrgico, pode acontecer o que nós chamamos de hiperhidrose compensatória. Ou seja, ela para de suar, por exemplo, na mão, que é onde ela tinha o problema, e passa a suar, por exemplo, no abdômen ou nas costas. Então, como se o organismo transferisse o suor de um lugar para outro. Isso pode também agravar a situação. Ou seja, ela pode tirar um problema de um lugar e passar para outro. Então, isso é imprevisível. Nós não sabemos se as pessoas que são submetidas à cirurgia podem ter essa hiperhidrose compensatória ou não. Meu Deus! Então, na dúvida, é melhor partir para os tratamentos convencionais. É, algumas pessoas não têm jeito, realmente têm que ir para o procedimento cirúrgico. Mas enquanto nós podemos fazer tratamentos não cirúrgicos, é preferível nos pacientes. E na parte da alimentação? Existem coisas aí que melhoram ou outras que pioram, que podem agravar? É, normalmente, assim, café, pimenta, bebidas estimulantes aumentam o suor. Tanto nas pessoas que não têm hiperhidrose, mas principalmente nas pessoas que têm hiperhidrose. Exercício físico, situações de estresse, de ansiedade, tudo isso piora a hiperhidrose. E existe uma idade, doutor João, para isso acontecer? Quer dizer, assim, no jovem, no adolescente ou na idade adulta? Existe um período mais propício ou não? Normalmente, a hiperhidrose começa na adolescência. A fase de produção hormonal começa a produção hormonal e, normalmente, é aí que as pessoas começam a apresentar a hiperhidrose. Doutor, e o tratamento com a toxina botulínica? Como é que funciona? São feitas aplicações de pequenas doses, com uma distância curta, em toda a área que tem o aumento do suor. Isso bloqueia o suor entre seis a oito meses. Então, a pessoa fica bem durante esse período. Quando retorna o suor, é feita a nova aplicação. Isso pode ser feito continuamente, sem nenhum prejuízo para o paciente. É, doutor João, levando-se em conta que é um problema crônico, o tratamento com a toxina botulínica, ela é menos invasiva, né? Quer dizer, a pessoa vai ter que tratar disso sempre. Então, ela tendo um tratamento menos invasivo, que faz menos mal à saúde, a gente poderia dizer que é a melhor orientação? É, o tratamento com a toxina botulínica é muito seguro, é tranquilo. São feitas pequenas injeções, bem superficiais, que bloqueiam o suor naquela localização. São raros os efeitos colaterais, é muito raro a gente ver efeito colateral com toxina botulínica para tratamento de hiperhidrose. Então, é um tratamento muito seguro para as pessoas fazerem. Bom, gente, a gente está vendo aqui que para quem sofre com este problema, tem solução. Né, doutor João? Para essas pessoas aí que vivem todos estes incômodos, é possível solucionar aí todos esses sintomas? Sim, existem vários tratamentos, entre os tratamentos da toxina botulínica e também a cirurgia e os tratamentos tópicos e sistêmicos com medicação vioral. Então, nós temos que avaliar o paciente e indicar para ele qual que é a melhor opção de escolha para ele. É isso aí. E é parar de sofrer, né, doutor João? Bom, tanta gente sofre com tanta coisa sem necessidade. Tem vários pacientes. Hoje não que as pessoas não se cumprimentam mais com as mãos por conta da pandemia, mas muitos pacientes com hiperhidrose nas mãos evitavam cumprimentar as pessoas pela questão do suor na mão, porque é uma mão mais gelada, uma mão fria e isso causa uma sensação desagradável, tanto da pessoa que cumprimenta como de quem é cumprimentado. Então, as pessoas têm até, às vezes, um isolamento social forçado na época, né, por conta desse problema de hiperhidrose. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que abre as portas para nos receber, receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Agora, nós vamos para o nosso mito ou verdade com o doutor Nilton Tokunaga, lá no HO, Hospital Oftomológico Ribeirão Preto. Música